Eles são inteligentes, agitados e ótimos para a lida no campo. A nossa equipe foi até o interior de São Paulo conhecer a criação e o treinamento de uma das raças de cães mais indicada para o pastoreio. A reportagem é de Carolina Guedes e Haroldo Lucas. Um filhote já causa encanto em qualquer um. Agora imagine vários. Eles são da raça Border Collie e são criados neste rancho em Araçoiaba da Serra, interior de São Paulo. Mas estes não são cães comuns para se criar em casa ou apartamento, por exemplo. São cachorros geneticamente aptos para trabalhar com bovinos e ovinos no manejo rural e também em provas de pastoreio. E por serem extremamente ativos, eles precisam ser criados em espaços como esse. Fica totalmente inviável você ter um cachorro com essa quantidade de energia acumulada em casa, apartamento. Então o nosso foco, a gente seleciona compradores que querem botar no dia a dia para trabalho no campo, em fazendas, cabanhas, para trabalho tanto com ovinos como com bovinos. E o criador aconselha. Em um rebanho de 3 mil cabeças de ovelhas, por exemplo, 4 cachorros são suficientes. O treinamento começa cedo, aos 8 meses, mas em 90 dias, os animais já estão prontos para atuar nas propriedades. Só que o custo não é baixo. Um custo treinado é a partir de 4 mil você ter um cachorro desse para te ajudar no dia a dia, né? Mas tem variedade de preços e também de qualidade de cães, né? E de treinamentos. Tido como o mais inteligente do mundo canino, o Border Collie é usado como cão de pastoreio desde meados do século XIX. A alimentação é feita com ração de boa qualidade duas vezes ao dia. E com eles, o trabalho do dia a dia no campo é facilitado. Nestas imagens de um dos treinamentos, dá para ver direitinho como as ovelhas entram no curral, guiadas pelo cachorro. A intenção é que esse cachorro, depois de treinado, você se posicione na sua porteira do seu curral e você mande esse cachorro ou pela direita ou pela esquerda e ele abre um contorno bem grande, né? Em volta desse rebanho e chegue atrás desse rebanho e traga tudo para você. Você te ajude no curral a vacinar, a curar os animais e depois ele vai levar também esses animais com comandos, né? Você tudo a partir de comandos ou se for animais para trabalho, muitas vezes eles fazem o trabalho sem precisar de comandos. Então, você terminou o serviço, eles levam também esses animais, o rebanho de ovelhas ou de gado, para o piquete onde eles estavam. E não importa o tamanho da área, os Border Collies dão conta do recado e, sem dúvida, são ótimas companhias.